Esta porra não sai. Cadê o coiso? Porra. Vou deixar assim. Não, não deixa não. Interessante, muito. Já não sei o que eu estava a falar. O que é que eu estou a falar? Lama Olha a minha pulseira do Vitor Klee Não está aqui, eu acho Ela veio aqui para dentro para ter porte Está a levedão Deve ser 30 minutos Que se torneu a sua parte Olha a boca de suita Não, não está em metal Não estava polêmica Não era uma espécie, não era uma espécie